Duas semanas depois. Não tem problema passar pelo raio-x? Não vai sofrer mutação, não. É, senhor, eu acho que não dá. É, só um instantinho. É muito grande, vai ter que despachar. Levante os braços, senhor. Tem uma aliança de levado pra minha namorada lá dentro, por isso eu não posso abrir aqui. Será que eu podia levar comigo? Escuta, meu amigo, se ela não passa pelo aparelho, não dá pra ser bagalho de mão. 531, Nova York, La Guardia. Pode levar. Espera aí. Com licença. Fica calmo. Ela não vai fugir de você. Passageiros com destino a Chicago. Última chamada para o 435. Com licença. Tudo bem. Vocês perderam a minha bagagem. Tenho um diamante de 2 quilates dentro. Senhor, nós não perdemos nada. Preste a ficha com seu endereço local que enviaremos quando for achada. E se não for? Eu vou ter que passar o final de semana inteiro com as roupas do corpo. Bem-vindo ao departamento de bagagem perdida da Companhia Aérea Atlântica América. Na Companhia Aérea Atlântica América, sua satisfação está sempre em primeiro lugar. Agradecemos que tenha nos ligado. E porque sua ligação é muito importante para nós, iremos atender em aproximadamente 3 minutos. Por favor, aperte um se quiser falar com o representante. É o Sr. Pinto? Sou eu. Tá. Senda aqui, por favor. Que bom. Obrigado. Eu sei muito bem o que eu disse, porque fui eu que disse. Era uma mala preta e pequena, tá legal? Mas o que eu estou dizendo agora é que a companhia que fez a mala talvez tenha, por uma razão muito doida, feito outras malas iguais para poder vender mais. A senhora não acha? Eu acho que não. Ah, é mesmo? Não acha? Ah, senhor, por favor, verifique o número da sua bagagem. Uruca. Uruca, pá. Eu sei o que assinei. Fui eu que assinei. O senhor aceitou a mala, Sr. Pinto. Devia ter verificado... Me faz, por favor. Posso falar com o seu supervisor? O que disse? Hã? Qual o seu nome? Joey. Ótimo. Me deixa falar com o supervisor. Infelizmente, agora ele está no lanche, Sr. Pinto. Olha, quando ele voltar, manda ele ligar para mim o mais rápido possível, tá bom? É uma mala muito importante. É claro, senhor. Quem é? Gaylock Pinto. Gaylock Pinto. Aqui. Sou eu. Pensei que seu nome fosse Greg. É. Não é o que diz a ficha. Eu sei. É o meu nome legal. Ninguém me chama assim desde a terceira série. Obrigado. E com a taxa de antecipação, a diferença na passagem fica em mil cento e trinta e sete e onze centavos. Quer reservar? Por favor. Vai despachar alguma mala? Boa viagem. Oi. Oi. Ah, desculpe. Só estamos embarcando da fileira nove em diante. Terá que esperar. Mas eu estou na oito. Terá que esperar. É só uma fileira. Não acha que eu poderia... Vamos chamá-la daqui a pouco. Dê um passo atrás. Obrigada por esperar. Vamos continuar fazendo embarque. Embarcaremos as fileiras. Todas as restantes. Ah, oi. Boa viagem. Dê licença. Meu amigo, onde é que é o incêndio? Tudo bom? Sinto muito, senhor. Terá que despachar. Não, já consegui. Não, eu receio que a mala não dê. Temos que despachá-la. Não, não, eu não vou despachar a mala. Tá legal? Tá, não é preciso levantar a sua voz. Eu não estou levantando a voz. Isso é levantar a voz, tá bom? Eu não quero despachar a minha mala, tá legal? A propósito, a sua companhia aérea, ela é uma droga com a bagagem da gente, tá? Porque eu despachei a mala antes e vocês perderam. Eu acabei me ferrando todo. Foi muito ruim pra mim, tá? Ah, eu posso afirmar que a sua mala ficará bem segura junto com as outras bagagens. Ah, é? Como é que eu vou saber que a minha mala vai ficar segura no bagageiro? Hein? É você que vai botar minha bolsa no bagageiro do avião? É você que vai lá fora guardar a mala ao invés daqueles caras grossos que fazem isso? Não. Não? Tá bom. Então, fecha essa matraca e presta atenção no que eu estou dizendo. Eu estou de saco cheio desse papo de despachar a minha mala. Senhor, temos uma política nessa companhia de que se uma mala é grande, descemos... Chega, é melhor tirar essas patas da minha mala, tá legal? Aqui dentro não tem nenhuma bomba, eu não vou explodir o seu avião. Senhor! Eu só estou tentando guardar a minha mala de acordo com os seus regulamentos de segurança. Senhor! Escuta, se você pensasse um pouquinho, tiraria esses palitinhos da cabeça e limparia os ouvidos e talvez entendesse que eu sou uma pessoa com sentimentos e tudo o que eu quero fazer, tudo o que eu estou fazendo é ficar segurando a minha mala e não ficar ouvindo você. E a única maneira de despachar a minha mala vai ser vir até aqui, agora mesmo, e tentar arrancá-la dos meus braços. Tá legal? Se você conseguir tirar a mala dos meus braços, então pode ficar com ela. Tudo bem, caso contrário, desinfeta! Tire a mão de mim! Tire a mão de mim! Segura ele! Segura! Tire a mão de mim! Tire a mão de mim! Tire a mão de mim! Tire a mão de mim!